Gente, é tolte! Mentira! É tolte! Na secretaria! Uma suspensão para as duas. Oi, galera! Hoje nós vamos virar donos de um colégio de verdade por um dia, né, Rafa? É isso aí, gente! Hoje nós estamos aqui no Colégio Objetivo, um colégio muito top. E hoje ele é nosso, né, Felipe? Exatamente! Colégio Objetivo barra muito obrigado por essa oportunidade, porque a gente vai virar dono, né? E eu tô muito, muito, muito animado, porque olha quantos andares tem aqui. Um, dois, três, quatro, até lá em cima também tem. Eu também tô muito animada, tava morrendo de saudade de ir pra uma escola e essa daqui é muito top, gente. Eu também tô com saudade de ir pra escola. E a primeira coisa que eu te perguntei foi o quê, Felipe? Vai ter jogo de futebol? Não. Não, não foi isso. Foi, pode brincar nos brinquedos. Ai, eu também quero saber isso, por favor. Gente, será que... Eu adoro esses brinquedos do dia? Não, porque nós somos donos, então a gente... É você que fala, né? É claro que sim, vamos brincar logo. Vamos, deixa eu entrar aqui também. Entra aí todo mundo. Vai, entra. Vai, 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 bora. Meu Deus, gente! Isso aqui é muita abertura pra mim. Gente, para, para! Ela vai começar! Ai, gente, para, para, para! Parece que eu vou voar! Cara, eu tô passando mal. Cara, eu tô passando mal. Gente, eu tô topo. Gente, essa brinquedos é muito legal. É muito feliz. Tá pronto. Tá, vamos tentar chegar em velocidade máxima. Vai, pai, velocidade máxima. Não, não, pela voz de Deus! Não, que ela tá sozinha pra voar. Para, 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 para. Galera, deixa o seu like aí embaixo. Qual é a nossa meta, Rafa? A nossa meta, eu acho que tem que ser 100 mil likes. 100 mil likes. Então, bate a meta de 100 mil likes. Porque, olha só, esse colégio todo aqui hoje é nosso, né, Rafa? Ele vai fazer o que a gente quiser. Isso. Vamos aproveitar mais de brinquedos. Tem vários. Ai, eu quero ir no escorrega. Tem vários. É, tem tempo que eu não vou no escorrega, então eu vou também no escorrega, entendeu? A ponte. Tem tempo que eu não vou. Nossa, se tivesse uma água aqui caindo assim, nesse escorrega, hein? Nossa, seria topo porque hoje tá quente, né? Ai, eu tô ficando presa. Pô, o que que tá acontecendo aí, moça? Gente, eu não tô escorrega. Vai, Stephanie. Vai, Stephanie. Ai, gente, tô com medo. Vem. Eu não vou fazer a cara da água. Poxa, eu não consigo escorrega. Bacana, hein? Ali, Felipe. Cadê? Ih, a Ju cabe na casinha, que fofa. A Ju cabe, né? Mas, ô, galera, olha só, eu queria ver lá dentro, entendeu? É, mas o que que vocês fariam no colégio? Por exemplo, vocês são donos de um colégio. Ah, eu quero ver a sala. Eu quero. E naquelas partes, tipo assim, é, sala do diretor. É, sala do professor. É, sala do professor. Ó, mas, ó, depois eu quero fazer uma aula de educação física aqui, hein, Stephanie? Você quer fazer aula de educação física? Bora, quer jogar alguma coisa. Quer jogar alguma coisa? Gente, sabe o que eu pensei? Agora a gente pode fazer um desafio no final pra ver quem aguenta mais tempo girando naquele bagulho. Vou, aqui, aqui, mo, 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 vem, vem. Aqui é a secretaria? É, a secretaria. Olha, a gente nunca tem acesso a essa parte assim, né? Não, isso aqui, pessoal. Não, tudo bem. Olha, 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 olha aqui, olha. Ih, salve pra quem é. Secretaria. Secretaria. Não, será que é pra cá que vem o pessoal quando faz alguma coisa errada? Eita. Eita. Ó, vai, agora você é diretora. Vai, a gente senta aí. Meu Deus, já quero de volta. Eu também quero. Valeu. Será que a gente acha o chapéuzinho também? Tira uma foto. Quer dizer que as duas estavam de briguinha? É, porque ela... É porque ela... Não, porque ela ficou com o meu crush. Ela pegou o meu crush. Não, vocês sabem que eu não pode beijar. Vocês sabem. Quem pegou o crush de quem? Eu quero ver quem vai me pedir. Galera, tem vários unifórmios. O filho apronta pela secretaria. Pega então, seu filho. Também quero. Gente. Olha que é a sala da direção. A sala da direção aqui? Eu acho. Não, será? É porque ela sobe. Ai, gente, que legal. A mesa é maior. Também? Aqui é o momento que dá ruim. Eu quero ser a diretoria. Ou não, né? Será que é aqui que é a bronca? Ou não? Não, porque eu já fui pra secretaria, gente. Gente, eu nunca fui pra secretaria. Comenta aí se você já foi pra secretaria. Se você já foi ou não pra secretaria. Eu também já fui. Eu também já fui. Eu ia direto pra coordenação. Que isso, irmão? O coordenador era meu amigo. Eu ia lá pra conversar com ele. Isso é legal. Isso é legal. Eu também vi um programa de TV outro dia que o diretor da escola falou isso. Falou que chamava pra conversar com os alunos. Ninguém ia pra coordenação pra levar bronca. Acho legal. Se você fizer matrícula aqui, por favor. O que é isso? Por favor, matrícula. Aluno não entra aqui. Aluno não entra. Pô, mas nós somos donos hoje, né, Rafa? É. Olha, gente. A árvore de Natal. Ih, tem presente. Será que é de verdade? Ai, olha que fofo. Tem resíduo aqui, olha. Meu coração aqui. Ai, Giovana. Tá com saudade. Ai, Giovana. Tá vendo? Será que é um presente de verdade? Não, né? É, já passou o Natal. Ainda tá aqui, né? Ninguém abriu. Que legal, você fica sentindo aqui. Ih, olha, tem várias coisas. Nossa, eu quero matricular o meu filho. Acabou as vagas. Que isso? Ah, não. Mentira, ainda tem vaga, tá? Galera, olha só. Eu achei muito legal que tem tudo organizado assim, né? Tem ali umas mensagens. Falar com o pai do ciclano. Ligar pra não sei o que. Sério? Mensagens secretas. Mensagens secretas. Mas, gente, olha só. Uma coisa que eu gostei muito. Isso daqui parece que é de verdade. Tá vendo? Parece. Gente, olha que legal. O banheiro tem um fundo de astronauta. Meu Deus, que irado. É verdade, pra ele estar na galáxia. Nossa, que irado. Ai, gente, eu também tenho coisa pra contar da minha época de colégio. Quero contar. Conta, conta. Então, eu gostava de falar assim que queria ir pro banheiro pra ficar lá no banheiro mexendo no telefone. Quem nunca fez isso, né? Então, se eu tivesse um banheiro, eu nunca fiz isso. É que na minha época a gente não tinha rede social. Não, rede social. A gente tinha celular. Tá bom? A única vez que a gente fez na hora do recreio era jogar o jogo da minhoquinha. Então, ninguém ficava vidrado. Ele não tinha essas proibições. Não, eu tenho uma vez que eu vi uma menina que ela estava há muito tempo dentro do banheiro, que eram aquelas cabis. Tapado. Aí eu pensei assim, cara, ela deve estar com muita dor de barriga. E aí, quando ela abriu, ela estava só sentada no celular. Eu pensei, é isso que eu vou fazer agora. Entendeu? Gente, vamos entrar na sala de movimento 1. Bora. Eita. Gente, olha aquilo ali pra se pendurar. Gente, olha isso. Olha essa sala de movimento. Vamos ver quem consegue passar sem cair. Qual obstáculos? Caraca. Ai, Ju, você precisa fazer aquele... Vai, vai. Vai, vai. Vai, taca, taca. Ai! Vamos tentar? Deixa eu tentar, amor. Não, eu passei. Já foi a primeira. Tá. Vai, vai, Ju, vai. Pasquinha. Ai, viu? Não é tão difícil. Aquele que tem as meninas que vão fazer. Então vai, Gúdio. Então vai. Você já é. Eu estou me sentindo lá nas Olimpíadas. Epa. Epa. Bota a mão a serguiça. Não, não força muito. Aí. Epa. Viu? Agora uma estrelinha. Agora está o macaquinho. Ai, Felipe. Meu Deus. Como é que é, irmã? Eu não sei nem que alcança. Não, aí eu posso fazer aqui um negócio de braço. Vai, Mutenta. Força. Caraca. Caraca. Vamos para a chiqueira. Cadê o braço igual aquele atento. Vai, vai, vai. Tem aquele negócio, aquele talco que passa. É assim que faz, ó. Aí eu vou fazer assim, tá vendo? Tá, vai. Tá, a gente sabe o que ele vai fazer. Mas vamos ver, vamos ver. Vai, tem que lembrando. Dois mil anos depois. Opa. E a Estrema está aqui, né, Estrema? É muito legal isso. Dá uma estrelinha aí, Estrema. Aqui, bom. Vem cá, que é muito maneiro. Ih, gente. É igual uma cama elástica mesmo. É uma cama elástica normal, né? E olha só. Esse banheiro aqui é como se também tivesse no deserto. Ih, é. É tipo um ano. Agora espiral. Agora espiral assim, ó. Olha isso. Bom, galera, eu quero ver aquela sala lá que tem as cadeirinhas, né? Que tem o quadro. Aquela tradicional. A tradicional. Olha a cantinha. Gente, ó. Vamos pegar umas coisas pra gente comer? Tem coxinha. Eu quero coxinha. Eu quero coxinha. Eu quero coxinha. Eu vou pegar o meu lanche original da escola que eu mais amava. O que que era, Estrema? Eu era a pizza com a coxinha. Eu também quero a coca. Tem panetones que depois do Natal, passou o Natal e tem. Bom, então vamos procurar uma sala pra gente comer? Vamos. Gente, mas não pode comer na sala. Ah, é. Tem o refeitório aqui, né? Mas eles vão longe da escola. É, então hoje pode tudo. Ah, a gente pode comer na sala hoje. Vamos, então. Galera, como a gente viu o lanche ali, tava irresistível. A gente resolveu comer e tal. Porque no colégio, geralmente, tem o quê? A hora do lanche e tal. Só que, como viramos donos, a gente fez a nossa hora do lanche, né? Exatamente. Decidiu parar pra lanchar um pouco, pra depois continuar conhecendo o colégio. Lembrando que a gente não foi nem no primeiro andar ainda, né? Salas. Mas como vocês são donos, vocês decidem a hora do lanche também. Isso é muito bom. Exatamente. Vamos comer. Daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai fazer um campeonato também de ping-pong e totó, né? Mas a gente vai conhecer a sala. Vamos conhecer as salas antes. Bom, nós já lanchamos, né, Rafa? Já lanchamos. Eu gostava muito bom. Tem uma sala também, tem salas. Caraca, que saudade. Lembra, amor? Lembra quando a gente estava junto? Aí a gente ficava assim, ó. Olha. Eita, vamos conhecer, vamos conhecer. Aí tem a coordenação, a gente viajou. Gente, olha. Olha. Aqui que a pessoa toma advertência. Então, senhor, eu vim falar com você sobre o meu filho. Eu sou a filha dela. Sim, pode falar. Então, a minha filha. Calma aí, minha filha. Calma, fica quietinho. Ela bateu no meu filho, essa aqui, a filha dela. Olha só, senhor. Eles estão chegando a tira de piscina. Não, senhor. Eu estou tentando dar uma adicção melhor para os seus filhos, ok? Gente, gente, por favor. É isso. Não, não. Gente, valorizem o coordenador e o diretor de vocês, porque olha só o que está passando. Não conseguem nem falar. Eu fiquei sabendo que você bateu nela primeiro. Eu não bateu, não é isso mesmo, sim. E você fica fazendo essa cara de santa. Você falou que foi. Não firmou. Eu nunca bati em ninguém, eu até me agredi. Silêncio, gente. Eu vou dar uma suspensão para as duas. Por favor, não. Não, não, não. Eu não aguento ela em casa, eu não aguento ela em casa, por favor. Gente, olha só. Essa sala é muito bonita. Marinha. Gente, olha esse quadro que eu nunca tenho no meu colégio. Gente, no meu colégio eu nunca tenho. Gente, tem até projetor, que coisa. Vamos ver outras salas, vamos ver as outras salas. Gente, tem muitas salas aqui. Vamos ver todas aqui. Tem computador na sala? Tem, olha o banheiro. Ué, tem banheiro no andar? Ou até é assim, gente, no meu colégio. Gente, banheiro no andar, quem passou a policia? A escada toda vez que vira no banheiro, lembra disso? É verdade. Gente, o que tem aqui? Olha, que é uma saída de emergência. Cuidado. Caraca, isso é muito bacana. Isso é muito filme, isso é muito filme. Depois a gente vai, vamos subir mais. Vamos rápido, vamos. Bora, rapaz. Será que é a nossa sala, a sala do Google? Meu Deus, você quer que ela tá a suar? Deixa eu falar uma coisa, eu achei que fosse sala de computador, mas não, é imitando o escritório. Do Google. Não tem noção disso. Ai, cadê o nosso livro, hein? A gente deveria ter trazido o nosso livro e colocar aqui, aí o aluno ia pegar, ia ganhar o nosso livro, ou então ia ficar aqui na biblioteca. Vamos fazer isso depois? Boa, né? Ai, que lindo. Faça um vídeo nosso no YouTube aí, não dá? Vamos colocar um vídeo aqui pra gente assistir, galera, uma aula de como jogar Among Us. Como ser um YouTuber. Entendi, que maneiro. Gente, a sala que eu mais gostei até agora foi a sala do Google. A vida nessa. Também. Essa é muito boa. E ó, tá ligando ali, será que a gente vai conseguir colocar um vídeo nosso? Eu acho que... Tem problema no sinal, fonte detectada. Sala de ala, bem-vindo. Gente, é Tonte. Mentira. É Tonte. É Tonte, não é? É sim. É Tonte, meu Deus. Meu Deus, que legal. A gente tá acessando os arquivos da escola. Bota lá no YouTube. Bota no YouTube isso. Qual que a gente vai botar? Face. O Face pegou a Rafa. Gente, olha o vídeo do Face. Gente, é muito leal. Imagina, você vê um vídeo aqui sentado. Né? Tem um palco ali. Olha. Tem que ser muito maneiro. Essa sala aqui pra mim foi a mais legal de tudo. Foi a surpresa. Bom, Rafa, vamos lá, vamos lá. E aí, a gente vai subir mais um andar. Vamos subir pela escala de emergência? Mas, gente. Não, tem medo, tem medo. Não, alguém tem que ir comigo. Quem vai comigo pela escala de emergência? Não, eu tenho medo. E aí, vai comigo pela escala de emergência. Bom, gente, olha a altura disso aqui. Olha isso. Gente, é muito alto. É muito alto mesmo. Vocês perceberam que quando pula, passa por esse ferro aqui a punda? Gente, olha quanto ar-condicionado tem. É ar-condicionado eterno. Aqui é o ensino médio. Aqui é o ensino médio, viu? É o ensino médio, de certeza. Aqui é o ensino médio. Olha lá, já tem um tablado aqui. Aqui é o ensino médio, ó. É uma chamada, é o ensino médio. Olha, tem um aqui no palquinho, ó. Gente. Ai, querendo, eu me menti. Quero com eles, alunos, alunos que vão prestar o vestibular, vão fazer o Enem, né? Sabe que tem que se concentrar na aula, não é mesmo? Deixar o ataque de lado, né? Vamos concentrar aqui. Gente, vocês sentavam lá no fundo ou na frente? No fundo. Você, Rafa. No fundo. Você, Ju. No fundo, eu sempre sento no fundo. Eu sentava no meio, nunca na frente nem no fundo. Eu sentava na frente, era uma CDF. Você, pai, você sentava no fundo, no meio. Eu sentava em pé, não tinha, faltava cadeira. Mas você sentava no fundo. Eu também sentava no fundo, galera. Bom, Rafa, a gente ainda tem que explorar mais um andar. E lá embaixo a gente também tem que jogar, né? Na quadra, olha só a quadra ali, Rafa. Olha lá. Gente, olha só, tá fechado isso aqui. Mas, nós somos donos, né, Ju? Nossa, tô passando mais feita por baixo. Gente, tá muito calor. Epa! Caramba! Aqui é a caixa d'água. É o terraço aqui. Olha que lindo aqui, né? Nossa, que lindo. Mas aqui, pessoal, os alunos não podem vir, né? Só quem é dono. Mas é maneiro, tá? Olha o tamanho disso aqui do terraço. Dá pra construir mais andares. É um terraço grandão, que dá vista lá pra baixo. Onde a gente vai agora, lá na quadra, jogar futebolzinho e vôlei, basquete. Sei lá, galera. Bora! Bom, galera, chegamos aqui na nossa parte de jogos. Agora estamos aqui no Ping Pong. E quem tomar dois pontos primeiro, vai pro gol, lá na quadra. Então, vamos lá. Vamos ver. Vai, Gude! Eu já fiz o primeiro, hein? Primeiro, 1 a 0, 1 a 0. Não. Não, 1 a 0. Aqui, 2 a 0. Ganhei. Meu pai vai pro gol. Gude vai pro gol. E agora, pra ver quem vai escolher primeiro, a primeira pessoa do time. Você e Ju no Totó. Vai. Não, Rafa. Vai, 0. Olha que eu tô chorando. É, o Luiz não pode estar aqui. É, mas aí vocês falaram que eles queriam escolher irmão. Mas não com o profissional. Não deixa, Rafa. Vai, isso. 2 a 0. Boa. É de 4? É de 3. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Vai, irmã. Vai. A bola não tá aqui. Não chegou aqui. Vai, Rafa. Vai, vai, vai. Uh! Vai, vai, vai. Futebolzinho vai ser entre irmãos, então? Vamos? Futebol vai jogar outra coisa. É, esse é futebol. Queimado, queimado. Queimado. Queimado pode ser. Pique bandeira também. Queimado é mais legal. Queimado é mais legal. Vamos, queimado. Vamos, bora, bora. Então, bora. Agora sim, estamos aqui na quadra e vamos jogar queimado. Bora lá, galera. Vamos separar as equipes. Vamos tirar time, Rafa. Impar. Vai. Colocinho. Eu quero a minha irmã. Quero o Stephanie. Vai, escolhe. Eu quero a Sandra. Gúdio, gúdio. Galera, vamos lá começar. Vamos ver quem ganha esse desafio do queimado. Tá sendo muito legal ser dono do colégio. Então, vamos, Rafa. Felipe, a bola não começa com a gente? Sim. O quê? É campo ou bola. Não, é que eu quero... Então, vamos escolher campo. Isso também. Mas o campo que eu faço. Eles escolheram. Vem, bola, man. Vai, Ju. Vai, joguinho, Esther. Vai, vai, vai. Tá fácil, fácil pra gente chegar. Tá fácil, fácil pra gente ganhar. Tá fácil, fácil pra gente ganhar. Meu time perdeu, infelizmente. Nossa equipe ganhou, galera. Então nós arrasamos, Stephanie, meu pai também. Foi muito divertido que vira dono do colégio por um dia, né, Rafa? É, galera, foi muito legal. Gostei muito. Deixa muito like nesse vídeo. Não esqueçam que a nossa meta é 100 mil likes. Então capricha no like. É isso aí, galera. Se inscreve no canal também pra não perder nada. Tem que se inscrever. Se inscreve logo embaixo. Se você não é membro ainda, também se torne membro aqui do canal. Um super beijo. Ah, muito obrigado também ao Colégio Objetivo, né, Rafa? É isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.